Biel Ae Biel Boa Biel, isso ai Isso Boa Biel Boa Biel, levanta a mão porra Boa Biel 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 Gacha porra, gacha, segura, segura agora Vamos lá, Biel Ó, porra, vão Levanta a guarda, porra Bora, Elion Bora, bora Vai, vai Vamos, Biel Vamos, Biel Levanta a mão, porra Vamos, Biel, vamos Vamos, Biel Um minuto, Biel, um minuto Um minuto, isso, vai, vai Um minuto agora Vamos, vamos, vamos Vamos, Biel, vamos 30 segundos, caralho Bora, bicho, bora, bora 30 segundos, porra, vamos Vamos, porra, vamos Vamos, Biel Vamos Vai, pula, soca, caralho